Eram sinistros aqueles sinais, os misteriosos escritos deixados na neve pela criatura desconhecida que havia atraído um ser humano para longe da segurança. E quando ele os identificou em sua imaginação, com aquele som assustador que havia quebrado o silêncio do amanhecer, foi tomado por uma tontura momentânea. Uma angústia extraordinária, além da imaginação. No famoso ensaio O Horror Sobrenatural na Literatura, H.P. Lovecraft dedicou um capítulo aos autores a quem ele chamava de mestres modernos. Um desses grandes autores foi Algernon Blackwood. Lovecraft identificou na obra de Blackwood uma série de qualidades cósmicas que influenciaram profundamente a sua obra. Em uma vasta obra de contos, novelas e romances, Blackwood explorou todas as facetas da natureza, principalmente aquela que guarda assombros e horrores além da compreensão. Bem-vindos ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos dos games, filmes e livros. Hoje iremos falar um pouco sobre a vida e a obra do escritor Algernon Blackwood, um dos grandes mestres do horror e do sobrenatural. Está preparado? Então roda a vinheta. Algernon Blackwood nasceu em Shooters Hill, no sudoeste da Inglaterra, em março de 1869. Desde a infância, que transcorreu sob a rigidez dos colégios internos e de uma criação religiosa, o jovem Blackwood encontrou na natureza um refúgio livre de regras. Quando adolescente, mudou-se para a Suíça para estudar francês e lá conheceu a obra de grandes poetas como Shelley e Novales. Em 1888, Blackwood foi enviado para a Universidade de Edimburgo, na Escócia, para lá estudar agricultura. Blackwood desistiu do curso antes mesmo de concluí-lo, mas a faculdade lhe rendeu aprendizados mais profundos. Lá, ele conheceu um amigo que lhe apresentou as doutrinas esotéricas da Ásia, o budismo e a teosofia, e desde então, o interesse de Blackwood pelo oculto cresceu cada vez mais. Na mesma época, Blackwood começou a frequentar sociedades que pesquisavam os ditos fenômenos psíquicos, como eram chamados os casos de telepatia, hipnotismo e até mesmo fenômenos sobrenaturais em casas tidas como assombradas. Seu interesse pela natureza e por temas ocultos são a estrutura primordial de sua literatura. Depois do fracasso na universidade, Blackwood foi mandado para o Canadá para tentar a vida nas propriedades agrícolas que seu pai possuía na região dos grandes lagos. Mas essas empreitadas também deram errado. Blackwood, então, tentou ganhar a vida ensinando francês como professor particular, publicando artigos em jornais esporadicamente e, na mesma época, se envolveu com a ordem teosofista na América. Após uma década conturbada em Nova York, inicialmente morando de favor com alguns amigos, depois trabalhando como repórter para o Times e outros jornais e, por fim, exercendo a função de secretário particular, Blackwood conseguiu juntar algum dinheiro, ganhando, então, alguma experiência no mundo da escrita. Então, voltou para a Inglaterra em 1899. Nos anos seguintes, Blackwood se dedicou à escrita de alguns contos, fez viagens à Suíça e à Áustria, continuou contribuindo para jornais e, em 1906, seu primeiro livro de contos de terror, A Casa Vazia e Outras Histórias de Fantasmas, foi publicado, dando início à carreira literária de Algernon Blackwood. Desse livro em diante, seguiu-se uma das décadas mais prolíficas e brilhantes de toda a literatura sobrenatural. Em dez anos, Blackwood publicou mais de 15 livros, entre novelas, contos e romances, tendo ganhado imensa notabilidade por causa de sua terceira coletânea, John Silence, que narrava as aventuras de um detetive do oculto. A maioria das histórias de Blackwood lidava com temas fantásticos. Boa parte das coletâneas eram compostas por contos de horror, histórias de fantasma e algumas histórias de aventura. Os romances também abordavam temáticas sobrenaturais, mas dificilmente se enveredavam pelo horror. Nessas narrativas mais longas, Blackwood pôde dar forma e cor às suas reflexões místicas e filosóficas, especialmente aquelas que diziam respeito aos seus temas prediletos, a infância, o poder da mente humana e a reencarnação. Hoje, Blackwood é lembrado especialmente por causa de suas histórias de horror. Muitas dessas narrativas giram em torno de um mesmo tema, o assombro causado pela natureza. No mundo fantástico de Blackwood, a natureza é o lar de forças cósmicas ocultas, de entidades poderosas e antigas, completamente desconhecidas pelo ser humano. O passado e o desconhecido assombram os personagens de Blackwood. Uma das grandes paixões do autor sempre foi de viajar pelo mundo. Ele conheceu lugares como a Suíça, a França, a Áustria, Egito e Canadá e o próprio interior da Inglaterra. Nesses lugares, Blackwood explorava os segredos e os mistérios das florestas antigas, das imensidões desérticas e das montanhas cobertas de pinheiros e neve. Essas viagens sempre foram sua fonte de inspiração. Aliadas a uma imaginação poderosa, elas deram origem a algumas das maiores obras da literatura do horror. Nos contos de Blackwood, os personagens se defrontam com cidades medievais cheias de segredos e bruxaria, com os mistérios de países místicos como o Egito, bem como com as forças primitivas das florestas do Canadá, do antigo rio Danúbio na Áustria e do interior dos bosques secretos da Inglaterra. Para seus contos, esses lugares guardam assombros da natureza e horrores inimagináveis. Depois de décadas conquistando a fama como escritor, Algernon Blackwood também virou uma estrela de rádio e da televisão. Na BBC, Blackwood tinha um programa dedicado a contar suas histórias de assombro. Adorado pelo público, ele chegou a ganhar o apelido The Ghostman, ou O Homem Fantasma. Blackwood foi um dos escritores mais influentes da literatura de horror e sua obra foi amplamente elogiada e citada como inspiração por diversos autores, tais como H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith, Arthur Macken, August Derlet, Robert Eichmann, Thomas Ligotti, Caitlin Kiernan e muitos outros. Lovecraft, inclusive, disse, as grandes obras de Blackwood alcançam um nível genuinamente clássico e evocam, como nada mais na literatura, uma sensação de assombro e convicção da imanência de estranhas esferas ou entidades espirituais. Exploradores, eu quis trazer esse vídeo hoje falando sobre esse autor porque agora Blackwood terá uma nova publicação no Brasil. Depois de muito tempo de trabalho, as editoras Clock Tower e Ex Machina finalmente vão trazer o livro Os Salgueiros e Outros Assombros da Natureza. Esse livro reunirá as cinco melhores novelas de Blackwood e, diferente dos contos, essas novelas são maiores e mais abrangentes, explorando profundamente os temas e os enredos de forma mais complexa. Nas novelas de Blackwood, ele conseguiu atingir níveis únicos de horror e vislumbre sobrenatural. E, no livro Os Salgueiros e Outros Assombros da Natureza, vocês terão a oportunidade de ler histórias como Os Salgueiros, O Êndigo, Antigas Feitiçarias, Descidas ao Egito e O Homem que as Árvores Amavam. Além dessa seleção criteriosa, o livro terá introduções e notas de S.T. Joshi, um dos maiores pesquisadores de literatura weird do mundo, ao qual o canal já teve a honra de entrevistar. Essa é a primeira edição anotada de Blackwood no Brasil. Além disso, o livro contará com diversos extras a serem desbloqueados nas metas estendidas da campanha do Catarse, como textos raros de Blackwood, resenhas da época do autor, estudos críticos de pesquisadores da literatura e muito mais. Esse livro entrou ontem, no dia 7 de fevereiro, no financiamento coletivo do Catarse e você já pode apoiá-lo. Aqui na descrição você já vai encontrar um link para a campanha, onde poderá conhecer mais detalhes desse projeto e assim garantir o seu exemplar. Deixo aqui a indicação de mais outros dois vídeos que também falam de outros autores. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.